Olá estudante, seja muito bem-vindo ao meu canal, tá procurando alguma dica sobre raízes, raízes quadradas, raízes cúbicas, como que se calcula, como que se fatora, então prepara que a aula hoje é só pra isso, inclusive, esse conjunto de vídeos aqui sobre matemática básica faz parte da playlist, tá, da série matemática básica, que é pra você, sabe, quando você esquece uma regrinha lá de divisão, de decimal, multiplicação, difração, potenciação, esqueça essas regrinhas básicas, tá tudo aqui na playlist matemática básica, tá, vai lá, que tá por ordem, e cada tópico tá nomeado pelo nome do vídeo, super organizadinho, tem alguns conteúdos que eu ainda dividi em parte 1, 2, tá lá super organizado, tudo bem? Bom, sem mais enrolações, papel e caneta na mão, e hoje a aula é raízes, vem comigo! Bom, pessoal, pra gente começar falando de raízes, sempre tem alguns nomes dos termos, um matematiquês, né, que você vai precisar saber, porque às vezes o exercício ele fala radicando, ele fala índice, ele fala radical, e você fala, nossa, eu não tô entendendo o que que é isso, e às vezes você erra por coisa simples, entende? Então, anote aí, ó, normalmente quando a gente trabalha com raízes, vem um radical, radical é quando você tem esse desenho desse Vzinho, tá, e aí, aqui dentro, vou até escrever aqui, ó, isso daqui é o radical, tá, esse radical, pessoal, ele vai apresentar sempre um índice, no caso aqui, quando o índice é 2 é uma raiz quadrada, tudo bem? Dentro da raiz, a gente vai ter o radicando, radicando é o número que tá dentro da raiz, e o resultado, pro, o resultado, pessoal, vou chamar de raiz, exatamente, ó, então eu digo aqui que o radicando é 4, que o índice é 2, que a raiz é 2, e que o radical é esse sinalzinho de V aqui, anotou? Dá um pause, copia isso daí, organizado do jeito que tá aqui, tudo bem? Agora, você já copiou, vamos trabalhar com raízes quadradas, aí, de repente, você me pergunta, pro, mas quadrado, né, quando tem 2, aí não tem número nenhum, pois é, pessoal, aqui você vai entender que tem o 2 imaginário, tá, toda vez que não tiver nenhum número, você vai entender que tem o 2 e que é a raiz quadrada, eu vou deixar em alguns e outros não vou deixar, porque você tem que se habituar com esse olhar, com essa informação, tudo bem? Então, continuando o raciocínio, aqui eu tenho um radicando 4, tá, ou seja, eu tô procurando a raiz quadrada de 4, olha só, eu tô procurando a raiz quadrada de 9, entende? É assim que a gente lê. Bom, legal, pro, e agora? Você vai fatorar, pessoal, você lembra de fatoração? Fatoração é quando a gente vai pegar esse número e a gente vai dividir, ó, por quais números? Para os números primos, tá? Vai aparecer aqui pra você uma telinha com os números primos, aí você dá pause, anota e vem pro cálculo, vou ficar te esperando. Anotou os números primos? Pra quê, pro, eu preciso dos números primos? Porque você só vai fazer essa fatoração com o número primo, entendeu? Eu não posso ir direto aqui, ah, pro, eu divido 4 por 4, vai dar 1. Não, não posso, não posso fazer isso, eu tenho que dividir por número primo. Dá uma olhadinha na sua anotação. O menor número primo é o 2, então eu vou começar por ele, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, aqui eu tenho o número 2, ele é a minha raiz quadrada, porque quando eu multiplico 2 por 2 vai dar 4. Pro, mas por que 2 por 2? Porque se eu tenho raiz quadrada, pessoal, ele tá falando que é uma multiplicação desse número 2 vezes, ó. Ah, pro, então quer dizer que se fosse uma multiplicação 3 vezes seria o número 3 ali? Seria, ó, e quando eu for fatorar isso vai dar 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2. Já vou chegar lá no raiz cúbica, fique tranquilo, eu só quero te falar que o índice vai dizer quantas vezes esse número tá sendo multiplicado. Então, como que eu vou ler aqui? Que a raiz é 2, a raiz é 2, ou seja, 2 é a raiz quadrada de 4, tudo bem? E aqui, pessoal, no 9, também vou fatorar. Dá pra fatorar 9 por 2? Detalhe, detalhe. Quando a gente fala fatoração, é porque essa divisão, ela não pode dar decimal. E se eu for dividir 9 por 2, 2 vezes 4, 8, sobra 1, vou ter que colocar o zero e vírgula. Se eu for dividir 9 por 2, vai dar 4,5, ou seja, vai dar número com vírgula e pode? Na fatoração, não. Na fatoração, não. Quer dar um pauso no vídeo e anotar aí? Coloque aí. Na fatoração, vírgula, não pode resultar decimal. Na fatoração, vírgula, não pode resultar decimal. Vou esperar você anotar. Prontinho? Vamos lá. Ah, beleza, proie. E aí, agora, então, vai por 3. Se o 3 também der esse número com vírgula, você vai por 5 e por aí em diante. Os números primos que estão aí, tá? Eu vou dividir por 3, ó, 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, a raiz quadrada, a raiz quadrada de 9 é 3, tudo bem? Vamos lá, agora, no 16. Vou fatorar também o 16, pessoal. Fatorando o 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Ou seja, deu 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2. Ó, 2 vezes 2 e 2 vezes 2, certo? Pronto, por que que você colocou já ele em potência assim? Inclusive, é aula anterior a essa, tá? É potenciação. Se aqui te confundiu, volta lá e depois você vem aqui, tá? Pronto, por que que você colocou isso, pessoal? Porque o índice é 2, ele que vai me dar a dica. Ele que vai me dar a dica. Por quê? Porque 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 2 é 4, então a raiz de 16 é 4. Ou seja, eu também fatorei, só que foi uma fatoração mais longa e eu fui procurar reduzir essa fatoração olhando o índice. Tá mais ou menos? Vamos pra mais um que eu tenho certeza que você vai entender. Vamos lá pro 64. Tenho certeza que você vai entender. Vamos lá pro 64. Fatora o 64 também. 64 dividido por 2 dá 32, 32 por 2 dá 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Pronto, você falou que é pra juntar de 2 em 2, né? Sim, quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Então, 2, 4, 6. Pessoal, lembrando, tá? Não dá pra parar aqui e explicar aqui a potenciação. Dúvida tem que ir lá no vídeo de potenciação, tá bom? Senão vai ficar um vídeo muito longo. Vai ser mais uma explicação sobre potenciação no meio de raiz, vai te deixar confuso. Então, vamos deixar aqui só a aula de raízes quadradas, tudo bem? Bom, e agora, por que você fez isso? Ué, pessoal, porque agora eu consigo diminuir esse número aqui, ó. É, eu tenho uma raiz, olha só, uma raiz, aqui o índice é 2, né? E eu tenho 2 elevado a 2, 3 vezes, coloquei lá dentro da raiz, tudo bem? Aí tem uma regrinha, ó, tem uma regra, essa informação é nova, tá? Anote aí. Tem uma regra que fala, ó, quando você tem índice igual aos expoentes, você pode cortar. Hum, índice igual a expoente. Isso daqui é índice, isso é expoente, né? Pode cortar? Pode. Corta lá, ó. E aí, como é que vai ficar, ué? Cortou, vai tirar da raiz. Tirando tudo da raiz, pessoal, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Fechou? Então, a raiz de 64 é 8. Eu não preciso ficar chutando, ó, será que é 7 vezes 7? Será que é 9 vezes 9? Vai e fatora, simples assim, tudo bem? Vamos para o 100. O 100 é fácil, né? Mas vamos ver aqui na fatoração. O 100 por 2 dá 50, 50 por 2 dá 25, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1, tá? Ou seja, vai ficar 2, né, raiz quadrada, 2 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2. Você já sabe que pode cortar a raiz e expoente. Sobrou quem? Sobrou 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, fechou? Vamos para o último ali, ó, 144. Vamos fatorar o 144? Vamos lá fatorar o 144. 144 por 2 dá 7, 2. 7, 2 por 2 dá 3, 6. 3, 6 por 2 dá 18. 18 por 2 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Opa! Então, vamos lá. A gente tem 2, 2, né, ó, porque tem 4 vezes, né? 1, 2, 3, 4, certo? E o 3 elevado a 2. Você já sabe que índice e expoente pode cortar tudo. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. Opa! Vezes 3 aqui no final. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Pessoal, dica aqui, tá, bisum? Para você conferir se você chegou na raiz exata, porque a gente não erra a raiz. Olha só o que eu falei. Não dá para errar a raiz. Não dá. Por quê? Eu consigo tirar a prova real. O que é a prova real? Faz a operação inversa. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4 é 16. 8 vezes 8 é 64. 10 vezes 10 é 100. E 12 vezes 12 é 144. Ou seja, eu consegui tirar a prova real de todo. Todos. Não vou errar na prova. Fez sentido aí? Agora, isso aqui é uma raiz quadrada, né? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui são raízes quadradas, porque o índice é 2, certo? E quando o índice é 3? E agora? A gente vai chamar isso aqui de raiz cúbica. Raiz cúbica. Vamos lá, ó. Raiz cúbica, como é que eu faço? Mesmo raciocínio. Vai lá e fatora. Pega o 8, tá? Pega o 8 e vai dividindo. 8 dividido por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Ou seja, deu 2 elevado a 3 numa raiz cúbica. Você já sabe, que você já aprendeu aqui na didácea, que índice e expoente pode cortar. Fechou? Eles não são iguais? São, pronto. O índice é 3, ó. E o expoente é 3. Se eu cortar, vai tirar da raiz, não vai? Exatamente. Quando você tirar da raiz, vai sobrar só 2. Acabou. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Fechou? Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Vamos lá no 27. Também. Vamos fatorar. 27 não dá por 2, tá? Que vai dar número com decimal. Então, vamos no 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, deu 3 elevado ao cubo. Já sei que eu posso cortar índice com o expoente, né? Vai sobrar 3. Ou seja, a raiz cúbica de 27 é 3. Fatorar 64, pessoal. Fatorar 64, pessoal. Vamos lá. Anote aí, ó. 64 por 2 dá 32. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Show? Aqui, eu tô vendo que é 3. Eu vou juntar ele de 3 em 3, ó. Ou seja, eu tô vendo... Opa! É raiz cúbica. Eu tô vendo que vai dar 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Provo cortar tudo? Vai cortar tudo. Vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4. Ou seja, a raiz cúbica de 64 é 4. Porque se você fizer 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Percebeu? Vamos lá, ó. Tá acabando, tá acabando. Vamos agora fatorar o 343. Caramba, pro 343. Pessoal, 343 não divide por 2. Não divide por 3. Não divide por 5, ele só divide por 7. Faz aí, ó. 343 dividido por 7. Aí, 7 vezes 4, 28. 34 menos 28 sobra 6. E abaixo 3. 7 vezes 9, 63. Menos 63, zerou. Ou seja, deu 49. Quando eu dividi 3, 4, 3 por 7, deu 49, tá? 3, 4, 3 por 7, deu 49. 49 por 7 dá 7. 7 por 7 dá 1. Ou seja, é 7 elevado a terceira dentro de uma raiz cúbica. Você já sabe que índice que o expoente pode cortar sobrou 7. 729, pro 729. 729, vamos lá, pessoal. 729. Essa continha vai ser bacana, porque vai ser uma continha mais longa, hein? Vamos lá. 729 dá por 3, tá? Vou ter que dividir? Vai. Vou ter que dividir. 729 por 3. 2 vezes 3, 6. Sobrou 1, abaixo 2. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, zerou. Abaixo 9. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, zerou. Ou seja, deu 2, 4, 3. Aí, eu vou dividir 2, 4, 3 por 3. 3 vezes 8, 24. 24 menos 24, zerou. Baixou 3. 3 vezes 1, 3. Ou seja, dividido por 3, deu 81. Pessoal, divide aí. 81 por 3. Eu vou fazer de cabeça aqui, só pra gente economizar tempo. 81 dividido por 3, dá 27. 27 por 3, dá 9. 9 por 3, dá 3. 3 por 3, dá 1. Fechou? Lembra? Que eu tenho que colocar de 3 em 3. Quantos 3 eu tenho aqui, ó? Tenho 6. Então, 3 elevado a 3 e 3 elevado a 3, tá? Na raiz cúbica. Cortou raiz, cortou índice, ficou 3 vezes 3, que vai dar 9. Ou seja, a raiz cúbica de 729 é 9. Por último, por último, aqui eu vou te mostrar de duas formas, tá bom? Primeiro, vai lá e fatore o 1.000. Fatore o 1.000, ó, cá. 1.000 por 2, dá 500. 500 por 2, dá 250. 250 por 2, dá 125. 125 agora não dá por 2 nem por 3, só dá por 5. Pera aí, tá? Aqui vai dar 25. 25 por 5, vai dar 5. 5 por 5, porque vai dar 1. Ou seja, caramba, pronto, tudo isso, tudo isso. 2 elevado a 3, vezes 5 elevado a 3. Fechou? Você sabe que pode cortar índice com o expoente. 2 vezes 5, deu 10. Pessoal, qual que era o outro bizu que eu poderia te mostrar aqui? Olha só. Quando você tem umas raízes, que elas são múltiplas de 10. Raízes múltiplas de 10, ó. Tá vendo? Raízes múltiplas de 10. Você percebe que a quantidade de zeros vai bater com a quantidade de expoentes. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Exatamente, ó. Perdão, de expoente não, de índice. Ou seja, aqui tem dois zeros e o índice é 2. Aqui tem três zeros e o índice é 3. Aqui tem quatro zeros e o índice é 4. Aqui tem cinco zeros e o índice é 5. E assim por diante, tudo bem? O que acontece, pronto, quando é isso? Ué, o resultado sempre vai ser 10. As raízes de todos esses daqui vai ser 10. Anota, vou até deixar aqui na lousa, exatamente como tá aqui. Anota aí no seu caderno. Raiz quadrada e raiz cúbica entregue. Números primos também, anotou? Fatoração. E lembrando, pô, mas eu tive dúvida na potenciação. Eu tive dúvida na divisão, pessoal. Tem lá um vídeo de potenciação. Show? Ah, na divisão. Tem vídeo sobre divisão com números maiores, tá? Então, lembrando, se surgiu dúvida, não foi necessariamente na raiz, foi com outros conteúdos de matemática básica, vai lá assistir o vídeo e depois você volta. Dá um pause e abre outra janela pra assistir o vídeo e depois você volta, tá bom? Senão a gente pega dentro de raiz outros conteúdos e fica meio bagunçado, meio desorganizado. E aqui não é assim, ó. Aqui é tudo caprichado pra você, combinado? Olha só, obrigada mesmo por hoje, tá? Se você tem algum exercício aí de raiz, deixa aqui. Deixa aqui que eu venho numa aula resolver, tudo bem? Bom, agora sim, vai lá. Gabarita essa prova.